E aí, meu povo? Resolvemos fazer aqui umas perguntinhas, né? Na verdade, uma lista de coisas que a gente pode sugerir pra ajudar na viagem de vocês para Bruxelas. E aí, esse é um dos temas que a galera mais pergunta pra gente nessa última temporada do Bateu Vontade na Europa, é quanto foi que a gente gastou em cada lugar, entendeu? E não só com o que gastou. O que as pessoas deveriam saber antes de chegar em cada um dos lugares que a gente foi? Isso, e a gente fez uma listinha com 10 itens só pra ajudar mesmo, pra facilitar. Mas o resto você vai lá no vídeo assistir que a gente garante que tem mais informação. A primeira pergunta é qual o tempo ideal pra ficar em Bruxelas? Provavelmente, se você tá procurando isso, você tá pensando em ficar pouco tempo. A gente passou 24 horas lá, mais ou menos. Tem gente que fica 48 horas ou faz um bate-volta. Pessoalmente, pela nossa experiência, eu acho que o bate-volta não vale a pena. Vai ficar tudo muito corrido. E como tem muita coisa que você precisa visitar a pé, você vai ter que, sei lá, correr uma maratona. Em compensação, é pouco provável também que você que esteja assistindo esse vídeo esteja procurando ficar uma semana em Bruxelas. Que, convenhamos, você consegue ver a maior parte das coisas que tem pra fazer em menos tempo. Então a gente indica, né? Como a gente ficou 24 horas, mas sentiu falta de ver algumas coisas, a gente indica que fiquem 48 horas, né? Isso. Eu acho que seria o ideal. Outra coisa é como chegar e sair de Bruxelas. Se é fácil, se é difícil. É um dos pontos, inclusive, que é mais fácil pras pessoas que pensam em fazer bate-volta ficar pouco tempo. Ele tá próximo de várias grandes cidades. A gente foi de Paris pra Bruxelas. E de Bruxelas, a gente... Ô, Bruges, que era ali do ladinho. A gente foi pra Amsterdã. Entendeu? É... Ônibus e trem. Se você tiver uma das grandes cidades próximos a Bruxelas, eu acho que é a melhor opção. Porque, querendo ou não, quando você chega de avião, provavelmente você vai perder tempo chegando com antecedência, indo pro aeroporto, enfim... Ônibus ou trem, a gente aconselha. Outro item que a gente acha muito importante é falar sobre o transporte público. Porque pra gente foi maravilhoso, né? Porque a gente não usou. A gente chegou até a comprar o ticket na rodoviária, estação de trem, mas a gente não usou. Por quê? Porque tudo dava pra fazer andando. Entendeu? Que isso, inclusive, já liga com o próximo ponto que a gente vai falar. Que é a hospedagem. Entendeu? O ponto mais próximo você ficar da grande classe, melhor. Eu sei que é mais caro. Você pensa em ficar em um lugar mais legal, um pouco mais afastado. Mas lá por mim, se você for passar essa quantidade de tempo, 24 horas, 48 horas, acaba não valendo a pena. Fica o mais próximo do centro possível. Porque, especialmente, se você quiser voltar pra casa, a gente teve que pegar um Uber, aliás. Porque tava chovendo muito, enfim, não valia a pena a gente sair correndo até o ponto de ônibus. Saiu quanto? 6, 7 euros. Entendeu? Foi bem baratinho o Uber. A movimentação é mais fácil porque na hora que a gente foi tirar aquela sexta, pôs o almoço. Enfim, acredite na gente. Vale a pena ficar perto do centro. É, não passa como a gente, né? Não compre. A não ser que você vá realmente usar. Mas a gente comprou, gastou dinheiro e não usou. Outro item que é importantíssimo, você já perceberam, é que a gente gosta muito de comer. E lá a gente se deu muito bem. Por quê? Porque a gente ama batata frita. E lá o lugar da batata frita foi maravilhoso. A gente comeu na Freestland. Não foi? E uma das coisas que talvez seja legal é você pesquisar várias opções na cidade em vez de ter uma só sobre, sei lá, se você quer comer batata frita da tradicional Bela no conezinho, ter várias opções. Quer waffle? Várias opções. Por que isso? Porque pode acontecer de ter uma fila gigantesca no lugar em que você tinha preparado, tinha reservado pra ir. É verdade. A gente pegou várias filas lá. A gente até desistiu de comer batata em um lugar pra comer em outro. O waffle, meu Deus, eu fiquei até emocionada quando eu peguei no waffle porque estava maravilhoso. Eu estava doida pra experimentar o waffle. O waffle está tão delícia. E o mexilhão também, hein? Diga aí, maravilhoso. Mexilhão também, inclusive, é um dos pratos mais relacionais da Bélgica. Se por acaso você for comer, já fique preparado que a porção mínima é um quilo. E agora a quantidade de gigantesca um quilo. Um quilo de mexilhão. Tem ainda a ver com a batata gás. Agora, a gente não pode deixar de falar de cerveja também. Se você vai pra Bélgica e bebe, é algo que você não pode pular. Se você já bebeu cerveja belga no Brasil, provavelmente você não sabe o quão melhor ela pode ser bebendo direto da fonte, bebendo do barril lá na Bélgica. Parece besteira, mas fica muito melhor. Eu aconselho, inclusive, quando você for beber, você beber trios. Vários lugares, eles oferecem aquele, como se fosse um menu de degustação, que vale super a pena pra você provar vários tipos diferentes. Lembrando que a cerveja belga, boa parte delas, tem um teu alcoólico acima de 10%. Então, pra beber três choupes grandes, como eu posso dizer, o impacto pode ser maior. E aí você escolhe o estilo da cerveja, né? Isso, quase todo lugar tem umas 10, 12 torneiras com vários estilos pra você provar. E uma coisa também que a gente super indica, mesmo pra você que não bebe cerveja, tipo eu, é ir na Delirium Village, né? É, um lugar muito legal, muito bonitinho, é muito legal mesmo. Além de ter as cervejas, lógico, da Delirium, tem uma das maiores cartas de cerveja que a gente já viu em um lugar. São várias casinhas, que você vai entrando, inclusive uma delas vende drink, e aí... Mais de uma, tem a portinha da tequila, ó. Ainda estamos no Delirium, meu povo. Uma coisa que a gente achou que não valeu a pena foi conhecer o Monequim Pis, é assim que fala? Monequim Pis, sei lá. É o bonequinho lá que as tatas que ficam fazendo xixi. É um ponto turístico muito famoso, mas é só um menino que faz xixi. É meio bista, né? É meio bista, sabe? A gente acha que se você for pra aquele local, só pra ver a estátua, a perda de tempo. E sem falar que a Bélgica também tem alguns problemas com estátuas, então as estátuas lá são bastante problemáticas, sabe? Se você for pichar a estátua de Leopoldo, por favor, marque a gente. Um ponto da cidade que a gente gostou muito, que é um grande ponto turístico também, é a Grande Praça. Grande Place. Sei lá como é que tá lendo. O Iberbo piorou. Mas a praça é lindíssima. É muito massa e é uma das coisas que a gente pode dizer que você não deve perder. Se, inclusive, se você resolver mesmo assim fazer um bate-volta, tenta fazer no horário que você consiga pegar o cor do sol lá. Porque a iluminação fica muito diferente, fica muito mais legal, inclusive fica um pouco menos cheio de turistas, porque tem os turistas que normalmente fazem bate-volta ou fazem, sei lá, pela manhã e tarde e você consegue visitar melhor alguns lugares. E agora, a pergunta que todo mundo quer saber. Com a média, né? De quanto a gente gastou? Ah, mas se você quer saber, você precisa clicar em curtir e se inscrever, que eu tô ligado. 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não é inscrito. Aí, sem falar que se você tá planejando essa viagem com a galera, compartilha aí pra todo mundo, pra família, quem você quiser, mesmo que não vai falar, compartilha, que é sempre bom assistir. Não, é só pra você deixar os outros com inveja e assim, ó pra lá pra onde eu vou, velho. E aí, Ciro? E aí, Mari? Olha, considerando que algumas dos prins apareceram no vídeo original, a gente gastou por volta de 56 euros de hospedagem. Enfim, considerando cerveja, a gente comprou chocolate tanto pra gente quanto pra dar de presente. Cerveja também, eu trouxe algumas pro Brasil. Gastou quanto? Então, média de 180 a 200 euros, né? É, mas a gente passou 24 horas. Isso significa o quê? Que não necessariamente você vai gastar 200 euros por dia. Provavelmente, você vai gastar um pouco menos. Se você passasse três dias lá, primeiro dia, talvez você gastasse uns 200 euros fazendo a viagem como a nossa. Segundo dia, você gastasse talvez uns 130 e o terceiro menos ainda, entendeu? porque a comida e a bebida é bem mais barata do que para em outros lugares. E quando a gente chegou, a gente foi com muita sede ao pote, né? A gente quis beber tudo, comer tudo, conhecer tudo, mas lembrando que a gente não pagou nada pra conhecer, tipo assim, atrações, né? Foi tudo gratuito. O transporte a gente gastou porque a gente deu mole ali. Mas é isso, a gente gastou basicamente com comida, bebida e hospedagem. É, nossa atração foi o bar, não vou nem senhoras e senhores, a gente gosta de bar, entendeu? a cerveja foram os ingressos para o mundo da felicidade. E é isso, gente, se tiver mais alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, deixa aí de qual cidade vocês querem que a gente faça mais vídeos como esse, né? Dá uma olhadinha lá no canal, se vocês ficarem com dúvida de alguma, a gente pode fazer outro vídeo como esse. É só avisar que a gente faz com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve pra ajudar o canal a crescer. e é isso. Valeu, galera! Uhul!